O prognóstico é bom para o ano que vem, todos se manifestarem em relação aos avanços do Brasil. Ninguém falou em retrocesso. E, de fato, os avanços são muito grandes, sobretudo na relação com o Congresso e do Judiciário. Esse tipo de coisa é muito valorizada pelas agências. Nós não vemos no Brasil, internamente, nós não vemos esse debate acontecer. Mas, para quem olha um pouco mais o médio e longo prazo, são conquistas institucionais muito valorizadas. Mais externamente do que internamente. Mas o que nós estamos olhando é justamente sair da armadilha de 10 anos que colocou o Brasil nessa situação, que já está sendo revertida com muita ênfase. A inflação está caindo. Nós não estamos comprometendo o consumo das famílias. Ao contrário, as famílias voltaram para o mercado. O crédito está subindo. A convicção que eu tenho, ouvindo tudo o que eu ouvi, é de que nós estamos no caminho. E vamos tentar acelerar o passo o mais rápido possível.